e fala galera beleza tô com o santana aqui hoje ele não funciona ali o marcador de combustível e não funciona vai funcionar agora quando virar chave aqui ó porque ele tá com aparelho lá um aparelho aquele aparelhinho que eu fiz aí que eu mostrei até esses dias aí um aparelho de fabricação própria minha aí tá vendo o ponteiro já tá se mexendo ali ele vai parar mais ou menos e um quarto foi a regulagem que eu deixei lá tá meio lento aqui mas é normal desses painéis antigos aqui ele leva um tempo às vezes pra fazer a leitura certinho e para ali estabilizar vou dar uma pausa aqui vou lá no aparelho vou mudar e já vou vir aqui filmar pra vocês verem aí eu acabei de mexer lá ele começou a movimentar aqui ó pra que isso é um diagnóstico do sensor de nível né mas conhecido como boia então em caso de dúvida se é o painel se a boia tem um aparelho para fazer esse teste aí e não trocar de repente uma peça à toa beleza olha lá tá se mexendo ainda não estabilizou ainda não então como eu falei se painéis aqui antigos eles demoram um pouco aí pra estabilizar o ponteiro olha só deu uma estabilizada ali em meio tanque agora eu vou mexer lá de novo vamos simular ele em tanque cheio olha lá o ponteiro subindo simulando aí o tanque cheio eu dei uma pausa aí pra não ficar comprido o vídeo mas beleza é isso aí ó então aqui painel a gente tem certeza que o painel está bom problema está no sensor de nível e vamos fazer a substituição e já vai tá certinho aqui mais um diagnóstico técnico aqui da mecânica reinaldo aqui ó sua oficina de confiança em seguir a césar beleza então eu tenho instrumentação ferramental para tudo aqui a gente não faz nada sem um no escuro não tudo é testado aí certinho beleza a mesma coisa testa o painel todinho que com outros aparelhos e é isso aí ó diagnóstico completo aqui sobre o sensor de nível aqui no santana certinho qualquer coisa só entrar em contato técnico em eletrônica automotiva e mecânica beleza isso aí valeu até a próxima mecânica reinaldo sua oficina de confiança em circo irá césar